Hoje eu convido você a rezar comigo esta oração para esses tempos difíceis, para os nossos tempos de batalha, pedindo não somente a Deus, mas pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, a Nossa Padroeira do Brasil. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, que o Senhor possa nos escutar no dia da nossa aprovação, que nos proteja, o nome do Deus de Jacó, que do seu santuário ele nos socorra e de Sião ele nos sustente, que ele se lembre das nossas ofertas, dos nossos sacrifícios e conceda tudo aquilo que o nosso coração anela, realize os nossos desejos e que nós possamos nos alegrar com a vitória do Senhor, levantar as bandeiras em nome do nosso Senhor, levantar as bandeiras de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Sim, que o Senhor realize os nossos pedidos, que o Senhor nos socorra. O Senhor reservou a vitória para os seus ungidos? Então, Senhor, escutai o vosso povo, ouvi do vosso santuário o nosso clamor, e que pelo poder do seu braço vencedor ele nos dê a vitória. Alguns põem a sua força nos carros, outros nos cavalos, mas nós, porém, colocamos a nossa força no nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Aqueles que foram vencidos é porque fraquejaram, mas nós, de pé, continuamos firmes, porque o Senhor, Jesus, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor que nos dá a vitória. Amém. Quero pedir a intercessão da Virgem Maria, ó Augusta Rainha do Céu, soberana Mestre dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão, desmagar a cabeça de Satanás. Nós, volopedimos, humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.